Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a bloquear o centro de controle a área de notificações lá na sua tela de bloqueio do seu smartphone Xiaomi porque se deixar essas duas opções habilitadas lá na tela de bloqueio qualquer pessoa vai poder ver as suas notificações, vai poder desativar aí o seu Wi-Fi, o 3G, várias coisas aí então qualquer pessoa vai poder fazer várias coisas no seu smartphone então eu vou te ensinar a bloquear aí essas duas opções na sua tela de bloqueio mas antes de começar com o vídeo já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e na descrição do vídeo está o link do grupo de ofertas do Telegram para você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia e muito mais e depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo agora, bora para o vídeo então primeiramente eu vou começar mostrando a opção que tem lá nas configurações do seu Xiaomi na MIUI 13 não sei se é todos os smartphones que tem essa opção mas no Redmi Note 11 já tem essa opção e pode ser que o seu smartphone também tenha sem ser na MIUI 13, MIUI 12, etc então mesmo que não esteja na MIUI 13, veja aí no seu smartphone Xiaomi se já tem essas opções e mesmo se não tiver, ainda nesse vídeo eu vou mostrar um aplicativo que tem como você fazer a mesma coisa então fiquem aí no vídeo então primeiramente eu vou entrar aqui nas configurações e aqui em configurações você vai vir aqui embaixo em notificações e centro de controle e aqui tem a opção itens exibidos na tela de bloqueio ao deslizar para baixo então aqui tem essas três opções área de notificações, centro de controle e casa inteligente então aqui você vai desabilitar aqui todas essas funções desativar todas essas funções, tá? para não ter como mexer mais se você deixar ativado aqui aqui na tela de bloqueio vai ter como qualquer pessoa vir aqui e deslizar no centro de controle e aqui na área de notificações a mesma coisa então voltando aqui você vem e desativa aqui por exemplo, se você não quiser que mexa só no centro de controle você vem e desativa e a pessoa não vai conseguir mexer mais aqui no centro de controle tá vendo? Desliza e não faz nada mas aqui do lado ainda dá para mexer nas notificações, tá? então você desativa também aqui essa opção que não vai dar para mexer em mais nenhum dos dois, ó nenhum dos dois tem como mexer mais então essa opção é muito boa porque vai ficar aí bem protegido o seu smartphone e ninguém mais vai poder mexer nas suas notificações ver as suas notificações mexer aí no seu Wi-Fi, etc isso é muito bom caso o seu smartphone seja roubado muita gente estava querendo aí essa opção, tá? então isso aí vai deixar a sua tela de bloqueio mais protegida e agora se o seu smartphone Xiaomi não tem essa opção ainda eu vou mostrar um aplicativo para vocês que eu baixei aqui e dá para você proteger aí a sua tela de bloqueio também então o aplicativo é esse aqui que eu vou deixar passando aí na tela para vocês verem o nome certinho, tudo certinho e eu vou deixar também na descrição do vídeo o link dele para vocês poderem baixar, tá? então entrando aqui nele, baixando é nele, né? depois entrando aqui você vai ativar essas três opções, tá? então essa primeira opção aqui mais esse auto start mais esse take selfie e nessa opção aqui de selfie quando a pessoa for ficar tentando aí a sua senha quando essa pessoa errar três vezes a senha vai tirar uma foto dessa pessoa, tá? então isso ajuda a proteger o seu smartphone também então aqui quando você bloquear aí o seu smartphone, bloqueando ele a pessoa não vai conseguir mexer mais aqui ah, gente, calma aí calma aí que eu esqueci de desativar aqui a opção aqui, né? então eu vou ativar aqui essa opção de novo voltar aqui no aplicativo, prontinho aí agora aqui, ó a pessoa não vai conseguir mexer mais aqui, ó porque toda vez que ela tentar descer aqui para baixo ela não vai conseguir, ó aparece rapidinho e depois some então esse aplicativo aqui ajuda bastante desbloqueei sem querer, ó esse aplicativo aqui já ajuda bastante porque a pessoa não vai conseguir mexer mais então funciona do mesmo jeito a pessoa aqui não consegue mexer, ó tá vendo? não tem como mexer não e também não tem como a pessoa desligar o seu smartphone também porque, ó não vai aparecer a opção de desligar ó, aparece rapidinho e depois some não tem como desligar aí o smartphone aparece bem rapidinho e depois some então a pessoa não consegue desligar e também não consegue mexer no centro de controle então funciona também bem legalzinho aí caso o seu smartphone não tenha a opção ativada e caso nesse aplicativo aí ele esteja parando de funcionar é porque você precisa habilitar duas opções lá nas configurações, tá? caso ele esteja parando de funcionar não esteja funcionando mais, tá? porque pode acontecer sim então caso ele esteja parando de funcionar você vem aqui segura aqui no ícone do aplicativo e vem informações do app e aqui você vai habilitar a opção início automático, tá? então você vem aqui habilita essa opção e também aqui em economia de bateria você vem aqui e coloca nenhuma restrição porque aí ele não vai parar de funcionar mais, tá? e se você colocar aqui em economia de bateria ele vai ficar parando aí para economizar a bateria aí do seu smartphone, tá? então coloque aqui nenhuma restrição para não acontecer isso então esse foi o vídeo para bloquear aí a área de notificações o centro de controle lá da sua tela de bloqueio para deixar o seu smartphone Xiaomi bem mais protegido eu espero que você tenha gostado do vídeo espero que eu tenha conseguido ajudar você e se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e não esquece também que o link do grupo de ofertas está na descrição do vídeo agora corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo até o próximo vídeo e não esquece também